Neste vídeo vou compartilhar com você, todas as informações do Cooktop a gás de 5 bocas da Brastemp. Se você está montando a cozinha dos seus sonhos, consegue imaginar este Cooktop instalado sobre aquela bancada? A Brastemp criou esse Cooktop a gás de 5 bocas com excelente aproveitamento do espaço, e que receberá as suas panelas para transformar receitas e servir a sua família com muita qualidade. Esse Cooktop da Brastemp possui vidro temperado, tem grades de ferro piatina, proporcionando a angulação perfeita que garante a estabilidade das panelas. Além disso, possui acendimento super automático e seus botões são removíveis. Lembrando, a mesa deste Cooktop foi fabricada em vidro. Uma vez fria, é muito mais fácil de limpar. Os botões dos acendedores podem ser retirados para tornar a tarefa ainda mais simples. Os queimadores esmaltados são bonitos e poderosos. Além dos três queimadores semi-rápidos, dois são mais rápidos para dar conta de receitas mais pesadas que exigem chama mais forte. Cada queimador tem sua própria grade individual, que torna o eixo eletrodoméstico uma peça ainda mais moderna e segura. Nele, panelas de diferentes tamanhos se ajustam com mais perfeição e estabilidade. Portanto, esse Cooktop da Brastemp é perfeito para você, que procura mais agilidade na preparação dos alimentos, e ainda com baixo custo. Imagine você utilizando esse Cooktop e desfrutando de todos os benefícios que ele oferece. Para você adquirir esse lindo Cooktop, vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo, e também fixado no primeiro comentário, beleza? Eu me disperso de você, e até o próximo vídeo. Boas compras!